Bom dia, bom dia! Hoje é sábado, 28 de outubro de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, Uma Vida com Propósito. O poder da palavra, vida e morte na língua. Nosso texto se encontra em Provérbios, capítulo 18, versos 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz, A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Esses versos são um convite profundo à reflexão sobre o poder da nossa comunicação e a responsabilidade que carregamos em relação ao que dizemos. Deus nos dotou do dom da fala. Com a boca proferimos bênçãos ou maldições. Com ela, todos os dias, falamos, nos comunicamos, louvamos ao Senhor, cantamos, temos muitas coisas a fazer, porque temos o dom da fala. Mas precisamos ter cuidado e sabedoria para usar esse dom. Se usarmos de maneira leviana, podemos destruir a vida de alguém. Mas se a usarmos de maneira sábia, segundo os princípios bíblicos, poderemos ser bênçãos na vida de muitas pessoas. As palavras têm poder. Podem dar vida ou morte. O verso começa com a afirmação de que o fruto da boca, o coração se farta. Isso significa que as palavras que proferimos são como frutos que nutrem e satisfazem nosso coração. Infelizmente, há pessoas que se alegram em falar da vida dos outros, em comentar tudo o que acontece com outra pessoa. Isso, para elas, é um motivo de prazer, de alegria. E o coração dessa pessoa fica satisfeito. Com o que o seu coração se satisfaz? Satisfaz em falar da vida dos outros? Em denegrir a imagem de alguém? De criar uma narrativa falsa? Vender uma ideia errada? Precisamos pensar. O texto continua dizendo que a morte e a vida estão no poder da língua. Você já parou para imaginar quanto poder você tem? Quanta força para destruir ou para construir a vida de alguém? Tenho encontrado durante a minha jornada pessoas que foram destruídas pela boca de outras pessoas. Tiveram dificuldades de se reerguer, de continuar a vida, porque tamanha maledicência foi construída contra ela. Precisaram de ajuda de psicólogos e terapeutas para se livrarem do peso daquele ataque feroz da língua de outra pessoa. Nossa língua pode matar. Por isso, temos muito poder com a nossa boca. Precisamos usar de maneira sábia. Precisamos deixar que o Espírito Santo use os nossos lábios, a nossa língua, para construirmos a vida de pessoas, para salvarmos pessoas. Deus usa pessoas para salvar pessoas. E o inimigo também usa pessoas para infernizar outras pessoas. De que lado você está? Você está sendo uma arma nas mãos de quem? Nas mãos de Deus ou nas mãos do inimigo? Essa é uma reflexão que precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Nos envolvemos muito às vezes nos falatórios que, quando menos percebemos, estamos denegrindo a imagem de alguém. Se não temos nada positivo a dizer, temos que aproveitar essa oportunidade para não falarmos nada. Se posso ajudar, vou falar, vou contribuir, vou construir. Caso contrário, ficarei com a minha boca fechada, para não ser o causador da morte de ninguém. Escolha no dia de hoje, semear as palavras que produzirão frutos positivos em nossa vida e na vida daqueles que nos cercam. Que Deus te abençoe e vamos orar. Querido Pai, nesse dia queremos colocar a nossa boca, a nossa língua em Tuas mãos. Que o Senhor possa nos usar para a honra e glória do Teu nome. Para construirmos a vida de pessoas pelas quais o Senhor derramou sangue na cruz do Calvário. Que sejamos uma ferramenta poderosa em Tuas mãos para salvar, para construir e não destruir. Fique conosco nesse dia e sempre, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.